Venha para o clube, faça parte do nosso clube, Nextel! Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer, Uma flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol, Pensamento tão livre quanto o céu, Imagino um barco de papel, Indo embora pra não mais voltar, Tendo como guia manjar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Quanto tempo leva pra aprender, Que uma flor tem vida ao nascer, Essa flor brilhando a luz do sol, pescadora entre o mar e o anzol, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Ser capitã desse mundo, Poder rodar sem fronteiras, Viver um ano em segundos, Não achar sonhos besteira, Me encantar com um livro, Que fale sobre vaidade, Quando mentir, quando mentir for preciso, Poder falar a verdade, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar, Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar, 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 Obrigado.